eu quero apoiar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo nesta linda manhã amém meus irmãos estamos muito felizes com Jesus estamos aqui orando, nos consagrando aqui na congregação Parque dos Maias, Rua dos Maias número 1261 Assembleia de Deus, Ministério da Mostração faz parte da Aranorte estamos aqui em oração pelas almas, oração pela nossa vida espiritual para que o Senhor, aleluia, cumpra promessas e faça a sua vontade estando aqui em oração, Deus nos deu uma mensagem, amados como de costume, Deus tem o tão misericordioso com a nossa vida e eu quero estar compartilhando junto com os irmãos esta porção bíblica e eu já quero dizer para você que ainda não é inscrito neste canal aproveite, inscreva-se neste canal, abençoado por Deus aonde nós colocamos louvores, mensagens de Deus trabalhos feitos no desafio jovem de três coroas testemunhos o intuito deste canal é a obra de Deus e o nome de Jesus ser glorificado não esqueça de deixar o seu like, muito importante não esqueça de deixar o seu comentário também pois eu estarei, aleluia, respondendo o seu comentário e ir visitando você também, visitando o seu trabalho te ajudando, em nome de Jesus e deixe também o seu pedido de oração você que precisa de um pedido, de um milagre, de uma providência o Senhor Jesus, ele tem poder para fazer milagre eu sou prova testemunha disso que Deus tem feito os grandes milagres na minha vida eu sou muito agradecido por Jesus e Deus colocou, amados, um tema né, nessa mensagem que diz-nos assim a ferramenta que Deus colocou na tua mão ela é poderosa vamos novamente a ferramenta que Deus colocou na tuas mãos ela é poderosa e para balizar essa mensagem eu quero que os irmãos abram a palavra de Deus comigo no livro de 2 Samuel o capítulo número 23 e o versículo número 9 e o versículo número 10 aqui nesse livro aqui de 2 Samuel está expressando as últimas palavras de Davi rei de Israel a qual Davi foi um homem segundo o coração de Deus e aqui extrai alguns ensinamentos extrai algumas lições sobre estas últimas palavras de Davi que eu quero estar compartilhando com os irmãos aquilo que Deus colocou dentro do nosso coração capítulo 23 versículo 9 e o 10 depois dele Eleazar filho de Dodô filho de Aói entre os três valentes que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus ali reunidos para peleja enquanto os homens de Israel se retiravam então se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada naquele dia o Senhor realizou com grande livramento o povo voltou para junto de Eleazar somente para tomar o despojo aqui nós percebemos que Deus aleluia levanta guerreiros Deus levanta homens aleluia que eram menosprezados pela sociedade de Israel naquele tempo e aqui o texto começa a dizer aleluia nos capítulos no livro anterior de 1 Samuel que Davi está fugindo aleluia do rei Saô e a Bíblia diz que ele se encontra aleluia agora na caverna de Adulão e a Bíblia diz que aleluia aquelas pessoas que eram menosprezadas aleluia pela sociedade menosprezadas por famílias menosprezadas aleluia pelo reino pela sociedade ali foram aleluia se juntar a Davi na caverna de Adulão e se concretizando então viriam viriam a ser os valentes de Davi e um desses valentes a Bíblia diz que se chamava Eleazar Eleazar filho de Dodô filho de Aói entre os três valentes que estavam próximos a Davi e aqui no acontecimento a Bíblia diz que Deus aleluia dá um grande livramento aleluia contra os filisteus ao ponto da Bíblia diz que esse valente chamado Eleazar Ele pegou a espada e foi ferindo os inimigos foi destruindo os inimigos foi aleluia ferindo todos a fio da espada ao ponto da Bíblia sagrada dizer que a espada não saia mais na mão desse guerreiro e eu quero dizer aqui pra você aleluia nessa manhã a espada que Deus te deu ela é poderosa a espada que Deus te deu pra você não é pra você aleluia estar colocando na bainha não é pra você que rearca essa espada porque ela é poderosa ela é poderosa aleluia pra arrepender demônios ela é poderosa pra arrepender tudo o mal que se levanta contra a tua vida que se levanta contra a tua família e aqui ele é azar aleluia ele não quer saber de dificuldade ele não quer saber de afronta ele não quer saber de situação contrária simplesmente ele pega aquela espada levanta a espada levanta a espada nessa manhã está dizendo o Senhor levanta a espada e vai pro combate levanta essa espada e vai pra peleja ei escute nessa manhã levanta essa espada aí que Deus te deu o que você está fazendo com essa espada o que você está fazendo com essa ferramenta ei Deus te deu uma ferramenta lute o bom combate lute aleluia esse combate que o Senhor tem te chamado pra lutar ele é azar era valente Deus está te chamando pra ser valente Deus me chamou pra ser valente fazem 12 anos que eu estou levando essa espada levanta essa espada não desanima não te tristece continua na peleja continua firme o que Jesus disse pros discípulos aquele que perseverar até o fim será salvo oh aleluia eu quero orar com você nesta manhã você que está com a espada abaixada você que está com a espada aleluia baixada pro combate você que não consegue mais levantar essa espada eu quero orar com você você que está triste na caminhada você que está aleluia perdido você que está aleluia em dúvida oh aleluia onde o diabo aleluia ele está cirandando com a tua vida cirandando com a tua família cirandando com o teu casamento ei Deus te deu uma espada Deus te deu uma espada pra lutar e a espada que Deus te deu ela é poderosa a ferramenta que Deus te deu ela é poderosa eu quero orar com você pra que Deus te dê força pra que Deus te dê vitória pra que o Senhor te dê graça pra que o Senhor te dê amor pra que o Senhor te dê aleluia condições aleluia de levar essa espada de lutar com essa espada contra os inimigos que se levantam contra a tua vida contra a tua família e contra o ministério que Deus te deu vamos orar? Pai Celestial eu oro meu Deus nessa manhã meu Deus por pessoas por valentes Senhor por pessoas que o Senhor tem chamado meu Deus pra levar essa espada como o Leazar Senhor que levantou aquela espada e derrotou os inimigos ao ponto da Bíblia diz que a espada não saiu da sua mão ô Jesus levanta uma geração de Leazar uma geração de Davi uma geração meu Deus que sabe aleluia o que é lutar o que é combater o que é meu Deus aleluia lutar e vencer o inimigo levanta essa geração Senhor ajuda esse homem ajuda esta mulher ajuda este casal ajuda esta família meu Deus a lutar o bom combate Senhor a lutar com as armaduras de Deus a lutar e ser um valente de Jesus e ser um valente do Senhor é o que eu te peço e te agradeço nesta manhã em nome de Jesus Deus te deu uma ferramenta poderosa não esqueça compartilha essa mensagem com os teus familiares com os teus inscritos deixa o like para que Youtube venha expandir este vídeo para todas as pessoas que precisam ouvir a voz do Senhor Deus abençoe a todos em nome de Jesus amém